Bom pessoal, então, como vocês estão? Bom, vamos continuar então aqui com a nossa série de Uncharted 4 Bom, então... Vamos lá então É ó, tem uma coisa ali Ali foi de onde saímos no vídeo passado Hi Ok? 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 Não é por aqui Ele tá mesmo animado Ei, dá pra me ajudar a subir? Claro E agora a gente tem... Opa, aqui E a gente tem que ajudar o Sam a subir lá em cima Aí, sobe aqui E olha só Aí pegamos um registro no diário Ó New Devon Quanto tempo você acha que vai levar pra chegar em novo dela? Bom, algumas horas Alimento de quem? Por que a gente entrar no caminho? Lançando o Betis! Merda! Merda! Meu Deus! Você tá bem? Vamos! Vamos! E aqui, olha o que aconteceu Aqui embaixo Tô indo Onde você está? Tô aqui embaixo Vamos! Nossa, passou perto Algo me diz que eles cansaram da gente Ou seja, praticamente A Naughty Dog gosta de fazer cenários caóticos Sim Sim, que coloca um incêndio Sim, é legal Realmente Até que é bem legal Meu Deus Meu Deus E agora para onde eu tenho que ir? E agora a gente tem que subir agora, não sabia disso. E agora a gente tem que subir agora. Eu vou ter que pegar um RPG-C. E agora a gente tem que subir agora. E agora a gente tem que subir agora. E olha o que aconteceu. Tudo virou um cenário de guerra. E olha quem a gente vai encontrar aqui. Nadine. E perdemos também do Nate. Também. Que pena que não estamos todos no lado. Espera ainda. Tem tempo. Confiar no Drake? Eu não quero mais. Ei, para aí. Vamos falar sobre... E a arma caiu. Foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Eu... Sei onde fica a saída. Depois de tudo... Faça mesmo que eu vou deixar você ir embora. E a parada ficou doida mesmo. E agora... E agora a gente vai ter que... E aqui a gente vai ter que enfrentar ela. Só que é óbvio que não dá certo. Porque... Ela é mais biônica do que o próximo Drake. Se isso for ver. Ou seja... Sim, sim... Vamos conversar. Oh E agora, parada, comeu mesmo. Mas... E onde o Ray? E olha o que a gente vai descobrir agora. Assim? Sam, abaixa a arma. Eu avisei. Acabou. Não atirem. Ninguém atira. Joga a arma. Acabou. Ok. Acabou. Não se preocupe, Nadine. Não é o estilo deles. O que posso dizer? Achei que ele não tinha coragem. Haha. Samuel? Tudo bem? Acho que eu já esperava por isso, né? Ei! Qual é, cara? Você nos pegou? Vai com calma. Vamos, você é um homem de negócios. Estamos chegando a uma curva. Ah, curva. É, eu queria saber o que está pensando. Vai em frente. Estou ouvindo. Parece que achou o tesouro do Avery. Vamos ajudar você. Ei, em troca eu não mato vocês. É. E isso? Uma pequena parte. A cara de pau desse cara. O suficiente para a liberdade dele, ok? Liberdade? É. Ele cumpriu pena por nós. E deixou dar grana pro Héctor Alcazar. O cara que soltou ele. Do que que você tá falando, Nate? Héctor Alcazar morreu no tiroteio na Argentina em seis meses. Fui eu que soltei o céu. Urra. Ah. Uau. O que ele te falou? Seria, que história você inventou ao casar? Seria? Você mentiu? Mentiu o que os seus irmãos sentam? Estamos perdendo tempo. Só um minuto. E isso tá aí, ó Nossa, não teve fuga nenhuma Põe Põe Aí, olha, olha, Nate, se serve de consolo Ele me enganou também Deu uma de rotina pra cima de mim, te envolveu E aquele velho Eu não vou mentir, Sema, aquilo Me irritou muito Mas quer saber Isso tudo é passado Você não merece Merece Que eu saiba, somos todos ladrões Nos metendo onde não devemos Rafe O quê? Acaba com isso de um jeito ou de outro Se não, eu acabo Ouviu a moça Se perder uma pista Pode esquecer aquele tesouro Você mesmo disse que sempre acaba num beco sem saída Por que não admite, Rafe? Precisa de nós É, tem razão Tem meia razão Já preciso do céu E o Nathan caiu lá embaixo Mas Depois de uma cutscene épica pra caramba Olha só Quem aparece aí A Helena Mas Primeiro Iremos relembrar aí Uma Uma outra parte aí Da infância do Nate Com O Sam Quem é que mora aqui? É, não faço ideia Mas esse é o endereço Tem investigado o lugar nos últimos dias Mas isso vai ficar para o próximo vídeo Então Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Então Espero que vocês tenham gostado Então Os irmãos Drake Espero que vocês tenham gostado Então Até mais Fui E até a próxima Tchau